E tem muita gente esperando a hora de poder comprar a casa própria. Eu, por exemplo, tenho um apartamento pequeno, foi financiado a longo prazo, ainda não é a casa dos sonhos, mas já é um porto seguro para onde, para mim, é muito importante saber que eu posso voltar. E é uma sensação que o brasileiro ainda tem, né? Essa necessidade de ter uma casa para chamar de sua. Eu acho que é, Maria. Mas sabe que faz sentido cada vez mais calcular melhor o quanto vale se envolver numa compra que é pesada de um imóvel e comparar com as outras alternativas, de aluguel, de moradia compartilhada. Você tem hoje mais situações interessantes para serem avaliadas do que só a compra da casa. Você mora numa compartilhada, né? Eu moro numa casa com a minha pequena família. E como foi que você conseguiu a sua casa própria? Bom, essa é a minha quarta ou quinta casa. Mas a primeira que foi curiosa, porque foi ainda na época da hiperinflação, então era antes do plano real. Eu estava querendo sair de casa, eu tinha, sei lá, 21, 22 anos. E como era um período de muita inflação, os anúncios dos imóveis no começo do mês, se você conseguisse comprar no final do mês, você ganhava aquele diferencial da inflação. E era 30% ao mês naquela época. E eu consegui convencer a proprietária do apartamento que eu comprei a utilizar o preço do começo do mês, no final, desde que eu pagasse a vista em dólar. E aí eu consegui juntar com meus irmãos ali e a gente comprou nessa situação. Então, foi uma situação peculiar de quem viveu o período da hiperinflação. Ou seja, o Senes já era esperto com os números desde cedo. E a gente vai, então, agora analisar um gráfico que ele trouxe para falar sobre os brasileiros que, ao contrário da gente, ainda não tem uma casa para chamar de sua. O que dizem esses números, Senes? Olha, Maria, isso aqui é uma indicação bastante problemática do Brasil, da situação de moradia no Brasil. Vocês podem ver que os números são significativos. Nós estamos falando aqui em três categorias de problema de moradia. O primeiro é o déficit habitacional no país. Estamos falando quase 6 milhões de moradias que nós temos um déficit. São pessoas que têm demanda por moradia e se calculam em 6 milhões de moradias nesse primeiro segmento. Onde elas estão? Essas pessoas ou estão na rua ou estão em moradias absolutamente precárias, ou seja, que não têm condição de você fazer uma melhoria local, que precisam realmente ser deslocadas para lugares diferentes e opções de moradias diferentes. O segundo número são residências com algum tipo de inadequação. O que é inadequação nesse caso? Falta de saneamento, falta de água, falta de infraestrutura mínima do ponto de vista de transporte, de segurança, etc. Estamos falando mais 24 milhões de residências. E depois você tem mais 2 milhões e meio de residências em terrenos inadequados. Então significa, Maria, que se você somar isso aqui, tudo, nós estamos falando em algo como 32 milhões o déficit de habitação no país. Se a família média que habitaria essas casas for de 3 ou 4 pessoas, estamos falando de 120 milhões de brasileiros. Aqui é metade da população do Brasil que não mora adequadamente. É um tremendo problema social. Agora, também é um mercado que, se a gente souber organizar minimamente uma política pública, como outros países fizeram, nós temos aqui um mercado de 30, 40 anos para ser atendido.